Olá, gente! Mais uma receita, mais um pedido, tá? Eu recebi um pedido, um não, vários pedidos, tá? Para estar fazendo este sabão que eu já fiz, tá? Que é o sabão com sal e açúcar, tá? Eu estou só aqui dando uma olhadinha no caderno, ver se eu encontro rapidinho o nome. Sim, não. Isso aqui é a Iranilda. A Iranilda pediu para eu fazer uma maciante com glicerina bidestilada. Eu já fiz, Iranilda, mas eu vou fazer um outro para você, tá? A Emily e a Maria Antônia Morim, elas pediram para eu fazer em maior quantidade para elas, tá, gente? Então, eu vou estar fazendo este sabão em maior quantidade, certo? Então, nós vamos começar colocando um litro de soda cálcio. Um litro não, gente. Perdão, a minha não é líquida. Um quilo de soda cálcio. Como vocês podem ver, está empebrado, tá? Vai demorar um pouquinho mais até para se dissolver. E aqui, em um litro d'água, eu dissolvi 400, não, 300 gramas de açúcar. Totalizando um litro de água, tá? Eu coloquei o açúcar aqui dentro, 300 gramas de açúcar. Fui mexendo e acrescentando água até que desce um litro, certo? Eu vou estar colocando. Como vocês podem ver, a soda, essa soda está empedrada. Então, certamente, ela vai demorar um pouquinho mais para se dissolver. Um pouquinho só. Nós vamos deixar, então, aqui, em processo, tá? Já voltamos, já, já, com a nossa soda dissolvida. Voltando, gente, com a soda já dissolvida. Ela está um pouquinho amarela, porque nós colocamos o açúcar, né? Então, o miserina. Então, nós vamos logo direto ao ponto. Vamos colocar 7 litros de óleo. Já informei que meu óleo não está totalmente limpo, né? Eu já peneirei, mas estou peneirando a segunda vez. Aqui, eu estou colocando 4 litros de óleo. Como aqui, agora, está sendo um posto de troca. E aqui tem 3, gente. Esse tempo estava melhor, né? Aparentemente, melhor. A gente vai dar uma boa mexida. Então, a gente vai dar uma boa mexida. Então, a gente vai dar uma boa mexida. Ó, vê que eu coloquei o óleo. E já está ficando assim. Já criou uma espuminha ali em volta. Mas nós temos que mexer bem. Envolver bem. Só que nós já poderíamos fazer um sabão de serinado ou com glicerina. Tá? Ele não vai ficar tão branquinho quanto o outro. Porque eu já avisei que o meu óleo não está tão purificado, tão limpinho quanto o outro, né? Bom, agora, eu vou dar uma mexidinha aqui. Eu tenho aqui exatamente 240 gramas de sal em meio litro de água em temperatura ambiente. Então, eu vou adicionar umaquiura. E aí, agora, eu vou colocar aqui. Vamos abrir. E aí, agora, eu vou colocar o sol. E aí, agora, eu vou Christian de 1700. E aí, eu vou fazer o isolamento. E aí, eu vou colocar o solamento em meio litro de água. Não gosto dessa colher não, essa colher dá uma espirradinha aqui que incomoda. Melhor só que mesmo, pequenininho, mas ela vai lá no cantinho que eu gosto. Eu vou dar uma batidinha, gente, tá? Não quero usar a batedeira não. Vou ver se eu bato durante uns 5 minutinhos. Dá pra chegar a um ponto melhor, que a gente vai estar colocando na bandeja. Eu não vou forrar minhas bandejas com plástico. Mas é muito importante, gente, que vocês mexam, tá? Eu tenho mixer, eu tenho batedeira, mas eu não quero acelerar nada. Os dias eu tentei acelerar, perdi o sabão, perdi 3 bandejas de sabão. Perdi também pelo óleo que veio, como eu não sabia. O que eu quero agora é comprar sebo. Vou dar um local aqui, então tá aqui o local onde venda sebo. Eu vou mexendo mais um pouquinho, tá? E já vou. Gente, pra mim já tá bom, tá? Não tá deixando muito grosso, não. Ó, tá tipo um doce de leite, mas... Não um doce de leite muito grosso, mas pra mim o mais importante é que foi bem batido. Poderia acelerar o processo com a batedeira. Vamos colocar aqui na primeira forma. Vou encher bem, tá, gente? Porque eu tô com pouca forma. Vocês me desculpem. Vou colocar esse aqui. Vamos pra outra. É só deixar ficar tão grossa, tá? Vamos dar uma outra bandeja aqui, sobeu só. Vou colocar o meu cacete de janela. Então, gente, deu três bandejas. Pequenas, tá? Não deixei ficar tão grossa. Tá, tá pronto. Vamos, então, aguardar o resultado do nosso sabão de sal e açúcar com sete litros de óleo. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Um beijão. Olá, gente. Estamos aqui com o resultado do sabão de sal e açúcar que me pediram pra fazer em maior quantidade, tá? Demora um pouquinho pra secar. Demora um pouquinho pra secar, tá? Ele, eu cortei e esperei pelo menos cinco dias e ele fica assim, ó. A gente pensa que ele nem vai endurecer. Aí agora terminei de reforçar o corte e sempre solto umas lasquinhas assim. Então, nós vamos agora fazer um por um. Ver como é que ficou. Porque aparentemente ele ficou bom. E sim, gente, eu cortei essa bandeja aqui, eu fiz somente doze barras. As outras eu fiz quinze, tá? Essa aqui eu botei barras maiores propositalmente, tá? Então, vamos lá. Ótimo. Sim, eu esqueci de falar que sempre fica assim, uma aguinha, mas é, ó, bem coisinha. Só você dar uma secadinha assim, ele não fica molhado, não, entendeu? Ele fica úmido. Eu tava esperando essa água. Agora não dá, mas não se me preocupar. Então, olha aqui como é que ele ficou. Lindo. Então, deu um total de quarenta e duas barras, tá? Aqui tem doze e nas outras tem quinze. Olha aqui como ele fica. E a gente vai, seca e vai colocando assim na bandeja como eu tô colocando aqui, ó. Pra deixar o tempo de cura terminar. O nosso de sal e açúcar, ó. Teve uma pessoa que me pediu pra eu segurar bem a barra que não consegue ver, tá? Então, ó. Desculpa aqui que eu tô com a mão machucada. Então, aqui, ó, como é que ele fica, tá? A aguinha que eu falei, ó, já até saiu. Nem tá ardendo minha mão, nem nada. Então, pra não demorar muito, eu vou colocando logo aqui, pra gente poder ver como é que os outros ficaram, né? Então, tem barras grandes, barras médias. Ó, uma barra dessa aqui, você pode estar vendendo a R$1,70, R$2,00. Com certeza. São as barras maiores, que pesam R$250, tem barra chega a R$280. Essa aqui, ó, bem pesada mesmo. Né? Porque tem sabão que é leve. É até bom observar isso. Tem sabão que é leve. E os que não... Geralmente, os mais leves são os que não são tão rígidos, né? Tão rígidos. Então, vamos lá. E a gente sabe que esses pedacinhos aqui, a gente não joga fora, hein? A gente guarda pra fazer outras coisas. Vamos lá no outro. Tem que ficar aí, amigo? Fica à vontade. Ó, a aguinha que eu falei. Só esse aqui. Não se preocupe com essa toalhinha aqui minha, é pra isso mesmo, tá? Era da minha filha fazer unha, sabe? Mas ela... Mamãe, a senhora perfumou. Peguei. Ó, gente. Mesma forma. Certo? Ó aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Como eu falei com vocês. Então, duas bandejas com quinze. E uma bandeja com doze. Então, quarenta e duas barras nós fizemos do sabão de sal e açúcar. Como haviam pedido, né? Fazer em grande quantidade. Depois eu quero vender. Esse sabão é muito bom. Então, vamos lá, gente. Vamos vender. Quero ver quem vende mais. Vou fazer uma competição aí no canal. Quantas barras você vendeu esse mês? Porque se sair com a barraquinha, gente, vende. Parou a barraquinha no lugar, tá? Ainda mais se colocar pequenininho. Pedacinho pequenininho. Porque os pequenos, tipo esse aqui assim, ó. Eu vendo cinquenta centavos. Esse aqui é o de álcool que tá terminando de secar. Até o de banana tá aqui, ó. Terminando de secar. Eu vendo por cinquenta centavos. Até vinte e cinco. A gente não pode perder dinheiro, né? Que beleza. Ó. De novo. Três, seis, nove, doze, quinze. Você tá indo rápido, André? É porque eu tô reclamando que o vídeo tá demorando muito. Tô reclamando da... Da musiquinha que o YouTube mandou. Então, eu tenho que mudar, né? A gente tem que mudar. Tem que procurar melhorar. Águinha aqui, ó. E não precisa se preocupar, gente. Essa água aqui não vai continuar, tá? A gente espera um pouquinho. Por isso que eu esperei cinco dias pra secar. Eu acho que até mais. Porque eu fiz na... Na sexta-feira. Hoje é que dia, gente? Quarta? É. Quarta-feira. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Ó. Eu amo quando fica esse negocinho aqui, ó. Que é a beleza quando eu corto assim pra poder fazer sabão em pó. E eu vou trazer pra vocês, gente. Eu fiz cinco quilos de sabão em pó. Com branquito. Lembra aquele sabão branquito? A irmã lá na igreja falou que não faz sabão em pó. Eu falei, não, não tem lá aqui. Me tira a mancha. Não tem. Então, olha aqui, ó. Nossa bandeja farpa. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho. Deu. Deixa eu reduzir aqui. Isso. Melhor ainda, né? Então, a gente pode tirar uma ótima foto. Sem facão por perto. Por favor. Sem facão. Tá? Então, gente. Eu quero mandar beijos e mais beijos e beijos e beijos e beijos e beijos. Enormes. Tá? De novo pra Rosana Isanola, de São João del Rei. Você tem sido um amor comigo, tá? A Rosana Santos também pediu que eu mandasse beijos pra ela. E disse que tá aprendendo muito, muito, muito mesmo. Tá? Maria Silene Vieira. Arlete Paula. A Fátima Rocha também. Ela é muito agradável. Tá? E a Daiane, ela falou tantas coisas bonitas a meu respeito. Sabe que... Não tem, Daiana. Como te agradecer. É Daiane. Né? E também me pediu pra fazer um sabonete com soda e leite de rosas. Eu fiz... Ah, não. Eu fiz um sabão. Ela quer um sabonete. Vamos chegar lá ainda, tá? Tem uma aqui que me pediu pra tirar a Arlete Paula. Pra fazer um sabão tiramanchas de aquicilas. Eu vou fazer. Então, tem também a minha amiga Fernanda de Friburgo. Tem a Silmara. Tem a Rose, que eu chamo de Rose Sampa. Entendeu? Aqui a Érica. A Naldina também. Também José Alberto, Ivone Oliveira, Efigênia Souza, Vânia Maria Silva, Maria Helena, Joyce Silva, Cida Moreira. Entendeu? Então, muitas pessoas... Eu tenho que mandar beijos e agradecer por vocês terem sido fiéis. Por vocês terem sido gentis. Por vocês terem sido comigo sempre amáveis. Deixando palavras de incentivo. Tá bom? E também desejando a melhora do meu papai. Tá? O meu papai, a gente tá assim, deixando ele nas mãos do Senhor. E nós já fizemos tudo que podemos por ele. Ele tá nas mãos do Senhor. Seja feita agora a vontade dele. E eu costumo respeitar muito a vontade de Deus. Tá? Porque eu sei que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tá? E eu falo pra vocês hoje. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, gente. Vamos andar no caminho reto. Vamos fazer sabão. Vamos vender. Vamos ganhar um din-din. Tá certo? E Deus abençoe vocês grandemente. Um beijo enorme. Tá aí você que me pediu. Eu não tô aqui agora com o nomezinho. Mas eu vou colocar lá na descrição. O nome da pessoa que me pediu pra estar fazendo esse sabão em grande quantidade. São sete litros de óleo aí que eu coloquei. Tá? Então, tá. Agora chegou, né? Vamos descansar. Beijão. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL